Aquilo é a bola que tu arrancou do brinquedo do gato. O quê? Maria arrancou as bolas do gato. Ah, tá, normal. É que a gente comprou duas casas de gato bem grande, aí uma delas tinha uma bolinha que o gato podia ficar arranhando. Maria conseguiu arrancar. Então, se eu for perguntar se eu tô putinha, primeiro, sou homem, então seria putinho, segundo, sim. Então, eu criei uma aparência no fantasma, reconha, ponto, quebrar, Thomas Cláudio. Tá tudo errado. Tá bem legal, realmente parece um cara que vai pra um fantasma. Ele vai pro fantasma. Mano, eu tô fazendo calcão de louco que eu tô entediado para um carro. O que seria entediado para um carro? Imagina ser tão foda que tu corta uma parte do teu pescoço pra criar energia, pra fazer magia, casualmente. Imagina ser tão foda que tu... É que o que é desgraça! Sim, verdade. Por que você não queria? O que você quer de mim? O que você quer de mim? Sabe o que que tu queria de mim naquela hora que tá no banheiro também? Que tu quer? Vai lavar! Não! Por quê? Tô tomando café. E daí? E daí que eu tô tomando café e eu não tenho que te obedecer. É na minha vida que eu lavo. Eu sei, mas não vai ser agora. Sim. Por que você não ia ter... Tô com licença, irmão. Vou fechar a porta. Minha irmã tá assistindo o Minion e o Erex. Minion e o Erex? Putz. Ele não é, eu sou o Minion. Ih, você tá falando o Minion do grupo. Ele não é o Minion. Tá legal, deixa eu fechar a minha porta. Ele não é o Minion. Show! Admiti que ele não é o Minion. Já admiti, acabei de admitir. Agora dá pra tu deixar eu fechar a minha porta antes que eu te chute pra fora? Dá pra tu deixar eu fechar a minha porta antes que eu te chute pra fora? De leve. Claro que ele é reto. Olha a postura dele, maluco é retão. Ah! Era o Felipe Neto. Eu sei que era o Felipe. Volte aqui. Volte aqui, sua preta. Sua racista agora. Vou querer mandar o meu MV e isso. O Vinícius tá na caca? Não tá na caca? Não. Não tô na caca. Bora chamar ele pra caca? Não. Eu vou chamar ele pra caca. Ok. Cadê tu preta? Preta. 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 Now recording. Pre... Ep... Filipe. Minha preta sumiu, João. O que sumiu? Minha preta sumiu, João. Junca do Minha preta. Puta merda. O que que tu quer? Gente. Ele toma. Ele vai acabar de qualquer jeito. Meu Deus. Foi o que mais tu morreu antes do dia. Vinícius, o meu preta sumiu, Vinícius. Eu não posso comentar com você. Tu pegou minha borracha, Felipe. Vinícius, o meu preta sumiu. Tira, meu filho. Engravida e tira a leite do peito. Felipe, você é uma borracha. Vinícius, cadê minha preta, Vinícius? Eu vou pegar o meu preto pra leite. Meu pinça tem o tamanho do meu celular. Medi ainda agora no banheiro. Que? O que é isso? O que é isso? Oi. 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 Minha preta. Vinícius. O que é? Tudo bem. Minha preta sumiu, Vinícius. O que é que faz você chorar, Maria Clara? Minha preta sumiu, Vinícius. Maria. O que é que você chorou, Maria? O que é que você chorou, Maria? O que é que você chorou, Maria? Essas mãos são incríveis. Eu quero de boca na tua mãe. Minha mãe nem tá em casa. Isso mesmo. Maria? 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 A Maria está chorando por causa de X, João? Por que ela o quê? Por causa de X? Ela está chorando por causa de um monte de derramado. Você não está errado, Vinícius. O quê? João, o que você está fazendo com ela? João, o que você está fazendo? Você está dividindo o leite. Ah, tá. Ainda bem. Você não dividiu o leite? Não. O teu leite ou a caixa de leite? Irmã, tem 11 anos, cara. Óbvio que é a caixa de leite. Ufa! Queria dizer, óbvio que é o meu leite. Nunca confiei no João quando eu senti a leite. Despeito, né, cara? Eu não estou faltando de ti. Por que você está chorando? A impressão minha ou o gol de vidro caiu? Meu, minha branca só apareceu. A minha preta só minha branca apareceu. A minha branca. Perguntei, Felipe. Perguntei algo para você, Felipe. Tu não apareceu sem perguntar. Tu entrou na minha calma. Tu não deu ativação. Foda-se, Felipe. Agora essa é a minha calma. Aí só aparece CPT.30 e não é mais a de mim. Octoling, Deus e Platon, é a de mim. Correios fruntamente trabalhistas. Trindade. Eu queria mandar meme. A primeira coisa que eu vejo é a de mim. Minha preta. Minha preta apareceu. Acho que eu vou mandar a Silvia de nada. Eu saio. Verícias ou o quadro é racista. Branca, branca. Na minha frente não, né, porra. Porra. Tá cagando. Porra. A minha garça teve a cara de pau de derrubar o lixo na minha frente. Porra. Ela realmente desceu o lixo na tua frente. A roupa. Vai se fuder, João. Toma essa. Que porra é essa? Você me marcou 20 vezes. Pérola, por quê? Ela derrubou casca de ouro. Que isso? Ela derrubou casca de ouro, derrubou arroz. Na minha frente... Nossa, eu nunca mais esses gatos entrarem em minha casa. Eu odeio Branca. Tu arranca o pelo dela, faz uma vassoura e vai o lixo. Agora eu sou porra. Agora eu sou racista. Agora eu sou racista. Agora eu sou racista e branca. Mas tu é branco, Felipe. Eu não gosto de mim. Eu odeio. Eu não gosto mais da minha gata branca. Eu só gosto da minha gata preta. Felipe. Ei, João, João. Você não é muito espécimen zero? E agora? Como é que eu vou tomar esse café? Tu tava tomando café? Tu chutou a foto. Ei, João. Você lembra do espécimen zero? Eu comecei minha volta. Eu não queria. Sem dividir. Como assim? Eu não dividi, Maria. Sem dividir direito. Foi o que mais tomou. É a impressão minha? Ela tá chorando por causa de uma casa. Foi o que mais tomou, Leite. Tu quer esse café? Tu quer esse café? Tu quer esse café? É com leite. Tem duas colheres de açúcar. É sério que eu vou tomar chora no por causa de uma caixa de leite? Não dá pra fugir isso aqui, não, né? Como que é o babuixo só tocando na borda? Claro que não. Dois quilos de açúcar. João, eu apareci um milhão. Eu tava chorando por causa de uma caixa de leite. Duas caixas de leite. Duas caixas de leite. Lembro. Recebi uma atualização. Eles têm outro jogo. É escape do Bolsonaro. Não é de tempo. Não é esse jogo. É... Eu vou mandar um vídeo sobre isso. Se acelerar, foda-se o vídeo. Porque... É, mas só lá é uma bosta. E do nada acelera os vídeos. O Pum e Madre foi a irmã pra ela chorar por causa de uma caixa de leite. Duas caixas de leite. Duas caixas de leite. Tá, foda-se. O Pum e Madre. Eu tô vendo o vídeo que o Vinicius mandou. O nível de mimarice dela é eu tô vendo um vídeo que o Vinicius mandou. Eu não sei o que o que me manda é isso. Mas eu acredito que seja bastante. Ela é... Ela é a típica garota branca. Ela é verde. Ela é tiktok, lgbtq, sopa de letrinhas. Eu tô um pouco me fudendo. O que é que é sigo, lgbtq, foda-se, significa. Vou chamar de sopa de letrinhas agora. Eu sou um gélio. Eu sou um quê? A gente te chama de gélio. Chama de gélio. Ah, sim. Os L. Os L. Eu faço parte da comunidade L. LF Note. Só toma cu, hein. Toma cuidado porque a tua namorada faz parte da sua comunidade. Por que que eu tenho cuidado? Não muda nada. Porque se você odiar a comunidade, a sua namorada vai te odiar. Se tua namorada vai te odiar. Por que que eu odiar uma comunidade de pessoas que amam os caras? Mas é que chocou o pênis do João, bô. Mas... Jesus fudendo Cristo. Eu pôr de helicóptero com armas funcionando no meu quarto. Eu vou matar as baratas. Vai, vai desreputar isso. Tu falou em um tom que Jesus e Cristo parecem ser duas pessoas diferentes. Eu pôr de helicóptero com armas funcionando no meu quarto. Eu pôr de helicóptero com armas funcionando no seu espírito. Uau. Eu pôr dos três mil anos. Por que Deus? Eu peguei uma coisa pra Deus. Por que? ia ser diferente agora de proximidade começou a criar um jogo de matar baratas no quarto, usando um helicóptero funcional a Maria, a minha irmã ela é tiktoker, mas ela é tão tiktoker que ela manda vídeos assim pra mim ela manda vídeos assim pra mim ela também é astrologista eu sou psicopata que porra é essa? a cor favorita deles é azul então eu sou psicopata desde criança eles geralmente nascem em agosto ou em dezembro eu sou psicopata eles geralmente dormem tarde e amam cafeína muito eu eles são muitos manipuladores, estilosos e frios não sou nem um pouco estiloso, mas sou frio pra ficar condicionado nasci no pano se você não me seguir não verá mais meus vídeos então me segue aí ela me manda vídeos assim tem mais merda que ela manda aí? eles são manipuladores, estilosos e frios, cara essa garota tem estilo ela tá morta, então ela é fria e ela te manipula porque tu não vai mais ver vídeo dela se tu não seguir então eu sou feio pra caralho mas sou manipulador você não é psicopata não você não você psicopata psicopata ela com sua pau surpresa psicopata 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 porra porra esqueci de prova esqueceu do simulado ele literalmente leu um livro parte do trabalhador história ele literalmente leu um livro eu mandei o pdf do livro no grupo, tá? o grupo da capela pra quem quiser precisar do livro tem grupo de capela? sim, tu não tá você tem mentira tu nem participa das nossas aulas, João tu tem que participar se não, eu não toque a cara no caso era o grupo da capela agora virou um grupo geral dos alunos da turma dava pra falar qualquer coisa lá mas é o professor nao grupo a representante da nossa turma quer dizer presidente não a conselheira de classe que é a professora Luiz Len presidente presidente da turma o Luiz Len não, é a presidente eu acho que devia um banir Jújo monime de gay por algum motivo eu acho que ia falar monime de guerra Felipe e Matheus Felipe é esse livro? o Matheus está pronto? é esse livro Felipe? que livro? um clique? um clique é sim um clique é esse mesmo que livro bosta vai se fuder não o título se o seu título fosse ruim tudo bem mas o conteúdo do livro é muito inteligente não é ruim mas é inteligente para um cara eu te falo que tu já sabe ó cara no caso o início do livro é bem inteligente a metade do livro ela é inteligente se tu não gosta de história e curiosidades se tu gosta de história e curiosidades é interessante se tu não gosta então eu só também dá vontade de ir no cu é como se eu gostasse de ler livros né como que tu enfia um PDF no cu? o tamanho você é tão inocente Vinicius eu vou te apresentar demônios pode ser? foda-se eu quero que eu te apresente demônios eu imaginei eu ver isso como Dunga perguntei eu que estou te perguntando se é arrombado cala a boca João eu faço perguntas aqui cala o seu covardinho de merda eu vou te comer tanto que eu sei que você comendo na porrada os próximos anos trazem um prognóstico de um futuro digital e imóvel em 2012 usou-se o dobro de notebooks e netbooks com a relação a todos os mesmos e esperasse-se e espere-se que as conexões da internet por meio de telefones e celulares cooperem os PCs de escritório as vendas de dispositivos móveis como o iPhone e os chamados smartphones telefones inteligentes aumentam rapidamente em junho de 2007 quando a isso tu quer flurry olha isso aí não não o que foi pra mim e o Felipe só respondeu não o que foi que explodiu não isso lá João isso aqui representa você o Akira foi ah não ele tá aqui não pera isso aqui representa você João isso aqui é você você voou aqui João você voou aqui ó é real aliás não sei se a Sarah que falou mas o Ines mostrou essa imagem pra Sarah e ela concordou sim incrível inacreditável como outros a Sarah também fez isso foi a Sarah para com essa merda para com isso é perfeito cara eu já pensei se tem mais de Sarah pra essa merda demais você tá com tesão eu sei eu não sou eu não sou eu não sou essa foto do Akira eu não sou 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 Gangplank 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 diga tu pegou o catalisador Orokin que deu depois da Devstream oi tu pegou o catalisador Orokin não eu tô bom porque você não joga mais quadro aliás aliás a Nightwave tá dando o Arkane o cu também mas o Arkane 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 mas como eu disse eu não tô mais jogando o Warframe recentemente então erra guerra de quadros a Monalisa contra a outra pintura escrota aí escrota aí Santo Deus tá trancado olá não obrigado pode comer não obrigado se eu quiser eu faço não obrigado se eu quiser eu peço então pede um leite já pedi na mamãe quem mais eu já pedi eu também ela respondeu leite duplo ela respondeu não importa me pegar dois leites não importa ela tá trabalhando Maria não ela te respondeu eu acho que não você não passa de um pão ops Maria acabou de lembrar que tem pão foda-se cala a boca Felipe por que você não chupa o seu próprio pão Felipe Felipe eu descobri eu descobri que no Ghost Recon dá pra ter uma escopeta automática silenciada com lança-granadas foda-se com 24 de munição básico por lança-granadas são 12 até agora não peguei nenhum lança-granadas escopeta E anyway tf2, Scout tf2 sim sim Olha lá o cebolinho, vou usar na cara dele Falta ponto pra página 15 Falta muito pra página 15 Falta muito mesmo pra página 15 Eu tô entrando em desespero já Peraí, já volta um pouco Come pão Não, tá comendo pão de curioso João, falta muito pra página 15 João, eu tô preocupado O que você tá fazendo? Eu já tô fazendo o resumo pra estudar Pra prova de português O cara só lê o livro todo Mas se eu ler o livro todo, eu não vou lembrar nada do livro todo Inclusive Porque eu não tenho memória Se eu esqueci, eu sou igual tu Inclusive A prova vai ter consulta Então se eu anotar esse resumo, na hora da prova Eu posso pegar o resumo e ler E aí responder com a precisão Por isso eu quero fazer o resumo Mas É meio chato Eu fiz essa cal pra sair do tédio Porque eu fazer o resumo tava me dando tédio Mas agora que eu tô tendo a cal Eu tô parado Eu não tô mais fazendo o resumo Porque eu tô distraído com o assim como vocês Você está Está de conta O Zé tá dividido Põe o YouTube em cima YouTube em cima YouTube em cima E o PDF embaixo Não dá Eu tô tendo o iPhone O iPhone é só iPhone é uma bosta Não O iPhone é muito bad Até cá Eu não gostei O iPhone Falou o cara que critica o Xbox Também nunca usou Já usou? Já usou? O X O X caixa? O X caixa Já platinei um jogo no Xbox Meu primo Ironicamente não platinei nenhum jogo no meu Playstation Se tu terminar Subnautica tu vai platinar Subnautica acho que é o jogo mais fácil de platinar que tem Não mano Sekiro é o jogo mais fácil de platinar E tu não platinou Então Tem alguma coisa errada É né Porque eu não peguei o final de platinar Sekiro ainda Tem que derrotar uma versão específica de um boss De um boss? O jogo tem quatro finais O final onde tu mata todo mundo O final onde tu se mata O final onde tu mata o cu E o final onde Ninguém morre E por sinal Não é o melhor O que interessa É que você não passa de uma pessoa esperta Ninguém te perguntou Seu merda Tá Mas o que implodiu Então Então Eu cheguei na minha mãe E só disse Eu só disse Eu quebrei cinco ossos E fui embora Eu adoro o cheiro de cu Eu só falei pro Vinicius Tá bem? Eu só ia embora Vinicius A gente tem seis ou oito postelos? Sua mãe Oito pares ou seis? Oito pares ou literalmente quatro pares? Totalizando oito Quatro pares Totalizando oito Sexo ou filme? Eu acho que a gente tem oito Beleza Se lembra do dia que eu falaram Isso que eu ia falar agora Oito pares do dia Você lembra do dia Você lembra do dia que eu cheguei na sala de atos E pediu a professora passar sexo ao filme dois? Não, não Eu não lembro do dia que eu fiz A professora tá lá A turma também Se o pessoal quiser A turma volta assim A professora deixa Não é como se tu fosse ser expulsa Uma coisa assim Mano, eu tô com vulcão aqui Como assim? Ana Artur Quem é o homem? É o homem Julio Atividade Três pontinhas Ana Artur Homem Julio Julio Atividade Eu sou o homem? Felipe é um homem? Quem é homem? Não, Vinícius Tu não é o homem É a mãe do Felipe Eu sou o homem Porra É a tua mãe Felipe Não, suposto que também sou eu De um certo modo Puta 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 Eu sou a minha bosta Eu sou a minha mãe Ria em reprodução assexual Tá Felipe Qual é a melhor? Mulher com pinto Ou homem com peitos? A mãe sexual Qual de que você Estou aí Só pra saber O gênero sexual da pessoa Isso não faz o menor sentido Mostra o bem Aí você Escuta pra mim não Eu escolho a primeira opção Beleza Se eu pudesse Eu escolhi uma das duas Mas como eu não tenho Nenhuma outra opção Então é a minha primeira Eu sei o básico Que pistola Mulher com pênis Ou homem com peito Que é a boca João Porque essa não é Fazer em si Eu amo Eu só queria Pra estar falando Repete Felipe Eu sou um soldado negro Porém sou branco Irônico Não é mesmo A minha roupa é preta Eu sou branco Perguntei João Ninguém tá contigo Seu arrombadinho de merda Você não vai potencial João Vai ter partido Vai ter partido Junto Carro Muito Vivo João Por que você não vai potencial Pra escola Por quê? Por que isso? Eu não quero Eu quero te Como é que tu Fala isso Cara Foi incrível Alguém chamou Ana Luísa Pra 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 É só De Homens Ela é Um Macho Alfa Ela é um Tomboy Fanboy Ruler Eu recebi Um 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 Ela nem Conversa Comigo Direito Por aí Ela não Conversa Comigo Direito Mas Ela teve Vontade De Beijar Minha Boca Toda Vez Que Eu Te Abraço Ela Só Repete Tudo Que Você Falou Filipe Por favor Ela Me mandou Um áudio Dizendo Que Ela Não Conversa Comigo Direito Mas Mesmo Assim Ela Tive Vontade De Beijar Minha Boca Toda Vez Que Eu Estou um pouco Assustado João Nossa Assusta Eu Estou Ganhando Uma Namorada Assim Cara Eu Ganhei A Minha Só Perguntando Mas A Tua É Tua Só Perguntando É Porque Com a Mano A Sara Tu Ficou Tipo Três Anos Sendo Amigo Mais Próximo Dela Por Três Anos Eu Fiquei Com Minha Mã Pé Na Cara Dela Por Três Anos Eu tenho a música desse meme no meu Spotify É muito boa a música Mas Felipe, você já parou a começar Homem, carro, carro, homem, carro, homem Mota, carro, homem, ônibus, ônibus, ônibus Moto, ônibus, carro Não, nunca me dá pra pensar Pare pra pensar Escreve Space Spong Era pra ser Space Song Space Spong Essa é a não da música desse meme É muito boa Inclusive, John, essa é a música A música desse meme é a música que eu tinha pedido Pra todo mundo mandar pra história Que eu tenho 100% de vocês que ela não escutou Eu não sei Eu sei que eu mandei Eu disse vocês também, mas eu acho que ela não escutou Cara Que foi seu simp? Manda aquela foto minha lá De eu caindo no chão porque eu levei um tiro na escola Caralho Mais um dia comum no Brasil Do nada Um silêncio completo Pô, puta, silêncio Aqui morrendo de rir Essa foto Sim O que que tem com essa foto? Obrigado Que foi? Tu vai se masturbar O próprio corpo O cara Acendeu no egocentrismo Como é que é a palavra? Quando a pessoa gosta Manda pra pra beleza Narcisismo? Isso, o cara acendeu no narcisismo Narcismo? Isso, isso Exato Eu escutei nazismo Você tá meio racista Hoje, cara Lembra do Eu tô meio preto Hoje Lembro Só agora, na verdade Hoje eu tô meio Hoje eu me escutei Do meio preto Tu lembra quando o Arthur pediu pra tu Dar teu braço E tu saudou Hitler? Porra Sério Será que você me dizia Foi muito bom? Foi, cara Foi Foi sem querer, mano Qual é? Ah, Vinícius fascista Vinícius Felipe Assista Ai, foi sem querer Foi muito sem querer É muito incrível Ter amigos como esses Verde Será que o Arthur Ainda tá na escola Mas ele não participa Das aulas Ele não vai participar Aquele boss Ele tá na escola Ele não tá na escola Basicamente isso Felipe, sabia que se tu tirar Tudo que as mulheres fazem Elas não fazem nada? É Tirando todas as polaridades Que minha arma tem Eu não tenho nenhuma polaridade Como assim? Sua arma É um meme de uma frame É um meme de uma frame É um meme de uma frame Minha merda Eu já lembrei do Eu tô com lança-maces É um lança-maces Seleguiadas Quando eles param o mace Eu posso guiar ele Até o inimigo Aí eu reformulei a frase Eu tô com lança-maces Seleguiados Seria lança-maces Seleguiados Riam Riam da piada agora KK Pobre Meus sentinos Eu se entendi É verdade Eu vi isso ontem Eu odeio As figurinhas Da professora de geografia Eu gosto E os memes E os memes Delas são piores Carro 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 Homem Carro Homem Homem Profe de geogage Hoje eu tive aula com a profe de geogage Profe de geogage Esse é bom Caralto Obrigado Luiz Te amamos Ana Luiz Caralto Pessoal Diga Vírgula Gata Caralto Mudou as configurações desse grupo Para permitir que somente a gente Somendária Enviar mensagens ao grupo Amandinha 200 Ana Luiz Sim Mas aí eu survive Adorei Ponto Três mensagens não lidas Profe de geogage Essa figurinha Profe de geogage Estou acordando agora Centenas de mensagens Somente a gente pode enviar mensagens Abre Caralto É o Luiz Amandinha 200 Ana Luiz Caralto Eduard Felipim O jefe de geogage O jefe de geogage Vou mandar mais contatos Que eu nomeei Eu achava Eu achava que eu nomeando contatos Era genial Até ouvir os contatos do Vinicius Não, mas vocês tem que admitir Que eu salvando a Tami Como a Tami é marinheira Foi muito bom Junto com a Mariana Que eu falei de força Isso aqui é força da Mariana Tá bom Eu só salvei esses contatos Que por incrível que pareça Deu na minha tela Proparei com preço Amandinha 200 Admino o grupo Caralto Admino o grupo Eduardo Olá, estou usando o WhatsApp Admino o grupo Maria Ai, 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 Ana Admino o grupo Ana Luiz Felipinho O carro 2 Júlio César Diana Dormindo Maria Tá bom As vezes as coisas demoram Mas acontece Roberto 1.0 1.0 Chupa Ganhei a corrida Seu método Seu ser muito rápido Você seu genio Mas eu respeitar Você Você ler rápido TBM Eba Acabei de chamar Seu Vou te dar mais contas Ao contato Você ler rápido To be married Sabe o Luan Sabe o Luan Felipe Oi Sabe o Luan Sim Sei a lua Então Ele tem leão no nome, né Tem Não Você vai gostar do nome que eu dei pra ele Eu coloquei ele de lua leônica Lua leônica Eu imaginei tipo Um puta desenho Uma cidade detalhada Com um casal Olhando pra cidade Iluminada Aí tu olha pra lua E é o leão Do Coisa de Nerd Enfim Vou ter que sair da calma Tanto porque Não vai Espera aí Espera aí Aguenta aí Felipe Eu tenho que Eu tenho que mostrar Os novos contatos Quanto porque Eu vou ter nomeado Eu tenho a terra inteira dele Quanto porque Eu Iniciei essa calma Pra poder fazer Esse resumo Junto com vocês Mas ninguém tá fazendo Eu também não tô Porque eu venho saindo Então Eu vou sair da calma Pra me concentrar Na prova de amanhã Porra, Felipe Alé, João É muito fácil pra gente falar Que é só ler o livro Quando tu vai dar pra online Enquanto a gente Tem que falar Do céu Mas não pode consulta Pode, mas nem todo mundo tem um livro Eu, por exemplo, não tenho um livro Eu tô usando o PDF E não pode usar lá na hora Então Ou eu faço um resumo Eu leio o resumo Ou eu tenho um livro físico Pra poder usar lá Pode imprimir Os dois Você é você E eu sou eu Adorei essa sequência Acho que eu não aceito em primeiro também Então vou ter que deixar Ana Bebatriz Ana Bebatriz Ana Luiz Ana Raquel Ana Raquel Ana Raquel Eu salvei como Ana.ra O que eu salvo de Ana Raquel? João Lula Tigre Quem é Lula Tigre? Lula Tudo a ver Tudo a ver Maria Padrão Roberto 1,0 O O Quem é Tata? Lula Tigre Diga Felipe Didi Qual tu prefere? Ter tua consciência Ser fundida Com a internet Ou Ter a consciência Fundida Com a terra Com a internet Eu acho Que é a melhor opção Deixa eu ver aqui Enfim Vou sair da cama Pra me concentrar no resumo Ok, ok Vinícius Vinícius Você deveria fazer isso também Porque eu sei que tu não fez esse resumo Hein, Vinícius Tô ligado em Vinícius Hein? Cara, como a gente Fazer essa né Fazendo? Pega o PDF Que eu te mandei E usa ele Pra Fazer o resumo De novo Como que enfim Um PDF no cu Pra fazer o resumo E aí tu estuda o resumo E aí tu vira um homem Enfim Mas esse é o problema Como eu vou lembrar Duzentas páginas Vai poder consultar Na hora da prova Da prova O que? Consultar o que? Eu não tenho O que tu vai escrever? O cara não faz a menor ideia De que tem Uma prova amanhã Também né Ah, tem o livro do Ben Carson Adicionário Tudo Cris Sirilen Ah, tem sim A Cris Sirilen É Cris Eu só ouvi com o Kriptonito Cris Sirilen Há, que, que, que Ai, 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 ai Ana Raquete Ana Raquete Vou chamar ela assim Na primeira vez Que eu ver ela amanhã Tá bom, tá bom É Ana Raquete Você pode ensinar amanhã Que vocês são Sim, somos alunos exemplares Temos sido burros pra caralho Faz o resumo Fica em casa Faz o resumo Eu tenho um livro Na hora da prova Tu vai poder pegar o resumo Com consulta A prova com consulta Tu vai poder pegar o resumo Ler e responder Eu não posso ver a porra do livro Eu vou ter que fazer a merda De um resumo Do livro Que eu posso Que eu poderia ler Eu tenho um livro Eu tenho um livro Um clique Ah, então leva o livro Pra prova E cola lá É isso, basicamente O professor deixa É literalmente isso Tu pode levar o livro Se quiser Eu tô fazendo resumo Porque eu não tenho um livro Mas enfim, é isso Vou sair da calva E eu vou sair da calva Sabe o que tu faz? Como tu amas? Tu vai no sistema da escola Procura a casa da professora De português Envaja a casa dela Assuma a identidade dela Tira a pele dela Põe em ti Aí tu vira ela Aí tu vai amanhã Pra escola Tu fala Pode dupla Aí tu volta pro teu corpo E faz dupla com o Vinícius Vou fazer isso agora Valeu Caral, é Caral, é Como é que tu nos é Tis que ele me diz E faz dupla com o Vinícius Obrigado.